Olá, boa noite pra você de casa. Começamos falando do trânsito que ficou complicado na região de Curitiba nesta quinta-feira. Um engavetamento envolvendo quatro caminhões matou duas pessoas no contorno leste aqui na Grande Curitiba. O trânsito ficou lento após o acidente com filas de quase 20 quilômetros. Nesse caminhão vermelho estava um homem que vinha de São Paulo. No caminhão amarelo, o filho e a nora seguiam em direção ao bairro Caiuá. Quando em determinado momento da BR-116, aconteceu um acidente envolvendo dois veículos, dois automóveis. Começou a parar, o trânsito ficou lento. O caminhão de trás não conseguiu frear a tempo, acabou batendo na traseira e infelizmente duas pessoas perderam a vida. Infelizmente as duas vítimas encarceradas, presas nas ferragens, e a gente acessou as vítimas, elas já estavam sem sinais de vida. Segundo as informações, pai e filho sempre trabalhavam juntos. Trânsito lento, chovendo na região do contorno leste. Trabalho redobrado para os socorristas do Corpo de Bombeiros. Família chegando ali, os parentes chegando, sendo amparados ali pelo pessoal do Corpo de Bombeiros. O pessoal tranca ali a visão, o pessoal quer ver. É o desespero, é uma situação bastante complicada, né? A vida inteira viajando, cara, olha o que sobra do cara. Isso aí é um monte de lata, cara. Muito triste, cara. A Polícia Rodoviária Federal fez hoje uma grande apreensão de cigarros contrabandeados.